Mas, galega, eu não descobri que eu levei um chifre da novinha que eu tô namorando? Major, acaba esse namoro, ela é muita areia pro seu caminhãozinho. Oxe, eu acabo nada, homem. Se ele quiser que acabe, eu mesmo não, até porque eu cheguei primeiro. Como é, major? Eu quero ver a cachorrada. Coloque na sua cabeça que um homem sem chifre é um animal indefeso. Ser corno ou não ser, eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo, pelos botecos bebendo, arrumando o concurso.